Música Para mim é bastante especial porque eu trabalho com cinema, eu sou animador, sou animador de Stop Motion e o Melier é o pai do Stop Motion. Então é muito especial ver aqui na tela grande o acompanhamento musical e os dois filmes brasileiros, o Macaco Filho e o Macaco Bonito e o Frivolhita, que são clássicos da animação brasileira, são os primeiros, são os mais antigos que restaram. A mostra nasceu aqui no MASP e a gente comemora isso com um programa muito especial, que é um programa do Jorge Melier em 4K, cópia restaurada lindíssima e também filmes primitivos brasileiros. E para explicar um pouquinho sobre isso eu chamo o Leandro Pardir da Cinemateca Brasileira. Hoje é um dia que o mundo inteiro abre as portas dos arquivos audiovisuais para chamar a atenção da questão da preservação do audiovisual, do cinema. E é um dia que também a gente celebra, a gente consegue exibir filmes que são raros para a população. Agora eu gostaria de chamar o pianista, vai falar um pouco para vocês sobre esse acompanhamento que ele vai fazer. Tony Betrimans, por favor. Esse lugar é histórico, né? A mostra praticamente nasceu aqui. Então eu estou muito feliz de poder acompanhar esse evento que para mim é muito significativo, inclusive como cinéfilo. Então é um trabalho assim de um diálogo muito intenso entre o que está acontecendo na minha música e o que está acontecendo na imagem. Música É uma série de filmes, cada um tem uma personalidadezinha diferente. O Melies é um gênio, lógico, um cara assim muito à frente do seu tempo, porque criar essas situações e essa técnica toda de animação, misturar animação com teatro, com live acting. Em 1900 é uma coisa surreal, né? Tipo assim, muito antes dos grandes gênios do cinema mundo. Então, e é a primeira vez que eu vou acompanhar esses filmes, todos eles. Música Eu assisto os filmes, eu conheci os filmes, mas eu não tenho uma partitura escrita pré-programada. Eu vou acompanhando os filmes conforme a história vai se desenvolvendo. Eu costumo brincar que a partitura é o filme, a minha partitura é o filme. Quer dizer, conforme o filme vai rolando, eu vou desencadeando, vou trazendo vários clichês, principalmente, de músicas e de emoções que possam ter aquela emoção que a cena está querendo passar. Música E alguém cai e não sei o que, acontece um acidente. Então, esse tipo de recorte narrativo para a música é muito divertido e o público gosta muito, com certeza. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Bom, os filmes foram maravilhosos, né? É uma coisa que a gente não está muito acostumado. O pianista foi impressionante, assim, lindo, e é muito gostoso estar na cidade, né? Aí a gente olhava pra cá, assim, um monte de gente aqui de bicicleta, parado, assistindo, foi super legal, é delícia usar a cidade assim. E aí 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 E aí